Sabe, em alguns momentos da vida, não importa o quão bom você é, não importa o quanto de talento você possua ou o quanto você trabalha em si mesmo. Existem algumas circunstâncias em que as coisas simplesmente não vão dar certo. Que as coisas não vão sair como você espera. Há momentos em que tudo o que pode acontecer, acontecerá. A vida acontece. O inesperado, o desnecessário, o não intencional. E nisso, acabamos nos sentindo prejudicados emocionalmente. Nossos espíritos se sentem danificados. Pode ser que você esteja sem um emprego ou passando por problemas profissionais. Pode ser que o seu coração tenha sido partido hoje. Pode ser que o número da sua conta bancária esteja gritando, você faliu. Você pode quebrar fisicamente, você pode quebrar mentalmente, você pode quebrar seu coração, você pode quebrar o seu espírito. E essas situações sempre deixarão uma marca. Mas a marca que elas deixam pode ser a marca da vitória ou pode ser a marca da derrota. Às vezes, é preciso dar errado para poder dar certo. Passar por um tipo de rompimento é que lhe encaminhará para um outro caminho para receber uma grande bênção. Os problemas que você passa, não determinam que você deve parar e desistir. E nem mesmo aonde você vai chegar. Os sinais são enviados a você. E é você quem os ouve enquanto anda por um vale entre duas vozes. Uma delas é a voz da sabedoria. A outra é a voz da preocupação. Enquanto uma emana gratidão, a outra está resmungando. Tem aquela que fomenta a culpa, enquanto a outra edifica a fé. Porque toda vez que você cai e quebra desmoronado, há sempre uma grande chance em desistir. Mas saiba que também sempre há oportunidades. Sempre há a chance de ficar mais forte e mais inteligente. De ficar mais rápido e mais resistente. De ficar mais estável, de ficar mais resiliente e melhorar a cada obstáculo superado. E com isso, eu preciso que você faça apenas uma coisa. Eu preciso que você encontre um motivo para continuar. E quando você encontrar uma razão para seguir, eu quero que você tome a decisão de se apegar a ela com todas as suas forças. Eu tenho certeza que você é resiliente o suficiente para fazer isso. Porque você tem em suas mãos um poderoso poder que todo ser humano tem. Aquele que é necessário para superar o que quer que esteja acontecendo. O poder da decisão. Mais cedo ou mais tarde, tragédias e provações chegam a todos. E quando a tempestade passa, só os fortes sobrevivem. Veja que a luta não acabou. Ela está apenas começando. Agora você tem a oportunidade em mostrar ao mundo do que realmente é feito. Eu preciso que você olhe para essa doença que está acontecendo em sua vida agora, ou seja lá o que for. Eu quero que você diga, eu posso vencê-la. Repita, eu posso vencê-la, eu vou vencê-la, eu devo vencê-la. Eu tenho uma família para viver, ainda não terminei a jornada, minha vida não acabou. Essa é uma batalha entre você e você mesmo. E assim como algumas coisas na vida, você não precisa de nenhuma formalidade ou diploma para vencer. Você não precisa de dinheiro e nem mesmo de apoio para isso. Você precisa acreditar em sua força e se unir consigo, pois existem determinados contextos da vida que você só vai vencer quando determinar a si mesmo. Eu vou passar por isso. Independente do que aconteça ao longo da sua vida, independentemente das adversidades, das forças opositoras, das provações e tribulações, a única coisa que pode lhe impedir é você mesmo. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade pode decretar sua vida como um todo. Nunca deixe uma circunstância definir quem você é e moldar o seu futuro. Apegue-se aos seus sonhos e não recue. Não fuja de seus ideais correndo sem rumo na base do desespero. Desapegue de estatísticas e ideias que lhe enfraqueçam. Não se importe se você está em posição de minoria em determinada conjuntura. Nós estamos nessa vida de passagem para extrair o melhor que ela pode nos proporcionar. Por isso, não podemos deixar as adversidades travar em nosso destino. Vivemos por isso e morremos por isso, para ter experiências e evoluir. Não podemos e não vamos recuar. Não vamos correr e fugir dos propósitos. Vamos ficar em pé e vamos viver. E vamos fortalecer o que defendemos. Nossas histórias terão o poder de permanência. Portanto, reaja, encoraje-se hoje mesmo. E não importa o que você tenha passado. Não importa o quão falido o seu casamento esteja. Não importa quantas vezes você falhou ou o quão fraco se sinta nesse momento. Dentro de você, há um espírito que é maior do que tudo o que está acontecendo ao seu redor. Se você estiver disposto a abrir caminhos dentro dessa batalha, a lutar contra um câncer, lutar contra o fracasso profissional, lutar para unir sua família, lutar para construir uma história de vitórias. Se você está disposto a lutar para realizar o sonho de ter uma carreira artística, uma carreira no esporte, no futebol, no boxe... Seja lá o que você deseja conquistar. Eu quero que você saiba que, de uma forma ou de outra, no final da luta, sempre virá a vitória. No formato que você esperava, ou nos moldes de aprendizado e fortalecimento. E à medida que você rasteja para cima, saindo para fora daquele lugar sombrio e miserável, à medida que você se eleva acima do que era, passando a assumir a forma de quem você de fato deveria ser, você verá que no próprio ato de se levantar, no próprio ato de lutar e persistir, você se tornará a sua melhor versão. Nela, permanecerá com alegria e se transformará em um ser humano completo e realizado. Se você está determinado a persistir até vencer, já escreva aqui embaixo nos comentários. vídeos, eu sou um ser humano imparável, para assim registrar essa decisão consciente de não permitir que nenhuma adversidade lhe impeça de realizar os seus sonhos. Além de já deixar o seu like em sinal de gratidão e se inscrever em nosso canal para receber vídeos exclusivos semanalmente. E até a próxima e Joga para o Universo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí